Senhor presidente, novos vereadores, querida assistência, imprensa. Bom, para mim é uma grande honra estar instituindo, juntamente com os novos vereadores, um projeto de lei 117, que institui o Dia Mundial da Pessoa com Fissura Lábio Palatal e Malformação do Cranofacial no município de Cascavel. Contando com o belíssimo trabalho desses nossos amigos, que em Cascavel faz uma diferença enorme na vida de cada família e de cada criança. O tratamento da fissura lábio palatal e de malformação cranofacial são realizados em diversas áreas que atuam conjuntamente, cirurgia plástica, fonegeologia, odontologia, outras especialidades médicas. Em Cascavel, a entidade que é responsável pelo tratamento da fissura lábio palatal é a POFLAB, Associação dos Portadores de Fissura Lábio Palatal em Cascavel. A instituição foi fundada em 19 de outubro de 1991 para dar assistência a crianças e adultos com fissura lábio palatal. Como tratamento, aqui é apoiado pela instituição, a POFLAB oferece atendimento em serviço social, pediatria, fonegeologia, nutrição, serviço de alimentação, psicologia, odontologia, estimulação ao apoio pedagógico aos apoiados pela instituição. Agora, neste ano, completou há 26 anos, em qual estive presente no café, juntamente com autoridades e o prefeito, deputado Márcio Pacheco, e fiquei muito feliz de ver que o trabalho de cada colaborador, cada voluntário da POFLAB. Então, nós sabemos que é com esse intuito de reconhecer aqueles que lutam todos os dias para transpor as barreiras, dificuldades causadas pela fissura lábio palatal e malformação do crânio facial. Estou encaminhando, então, esse projeto de lei, senhor presidente, contando com o voto dos senhores pares, para que possamos realmente avançar e dar, pelo menos um dia, para que possamos, a população de Cascavel, possa atender os anseios, ajudar, colaborar, e realmente, merecidamente, a todos que fazem um trabalho lindo, e realmente uma diferença gritante em Cascavel, onde recebe crianças da região toda. E as crianças são muito bem recebidas, atendidas, e a parte psicológica das famílias, que nós sabemos o que não é fácil quando se detectar esse problema, então, é claro, toda instituição se volta em apoio à família. ouvimos alguns depoimentos, o presidente Marcelo também, e tantas outras famílias que realmente sabem da linha de frente do trabalho, como é lindo e maravilhoso. Então, estão de parabéns. Permite uma parte, vereador Serginho? Parte concedida, vereador. Quero aproveitar para saudar a presença da Silvana e da Sônia, da Pofilab. Até então, eu não conhecia tão a fundo esse problema, até conhecia a Pofilab, eu acho de extrema relevância, quero parabenizar o senhor pela proposição desse projeto, porque a gente precisa mostrar para a sociedade de Cascavel esse trabalho maravilhoso que eles fazem lá, essa realidade de muitas pessoas que têm essa fissura lábio-palatal, e que muitas vezes a própria Pofilab, às vezes, passa dificuldades até financeiras mesmo, para que a sociedade de Cascavel possa também se mobilizar em prol de ajudar a entidade e entender melhor essa questão aí. Parabéns, vereador Serginho. Você dá uma parte, senhor vereador Serginho? Parte concedida, vereador. Obrigado, vereador Serginho. Senhor presidente, senhores vereadores, parabéns. Saudar todo esse trabalho desenvolvido até os tempos de hoje. A gente vê que é realidade, o número de atendimentos já efetuados. Eu tenho um amigo que fez o tratamento lá, hoje está em perfeitas condições, com a sua estética retomada. Então, parabenizo, Serginho, pela sensibilidade de tornar público e nós aqui darmos total apoio a esta causa. Então, muito obrigado pela parte. Obrigado, Pedro. Vejo com bons olhos, inclusive, saudar a Sônia, que é diretora, a vice, Silvana, Cláudio Coppe. E são mais de 1.300 atendimentos, até essa data, dia 26, então, comemorando realmente dia 19 de outubro. Então, são 26 anos de trabalho efetivo, dia a dia, com as crianças e oferecendo realmente qualidade, dignidade a essas crianças que realmente são atendidas pela Pofilab. Então, nada mais justo, né? Ações do bem, pessoas que fazem a diferença, ajudando outras pessoas e acreditando em um país melhor, como até nós vemos na palavra aqui também do deputado federal, Diego Garcia. Quanto é importante nós acreditarmos e as nossas ações fazem a diferença. Todos os dias, fazendo realmente o nosso bem como cidadão, não só como parlamentar, mas sim como cidadão. Uma parte, vereador. Uma parte concedida. Senhor presidente. Mazuti. Nobres colegas vereadores, obrigado pela parte, Serginho. Parabenizar pelo projeto. Parabenizar também a todos que trabalham na Pofilab. Eu, como contador, tenho acompanhado essa destinação para o FIA, que todo ano também a Pofilab faz os projetos. Então, é importante relembrar, é importante que nós nos preocupamos nesse sentido de fazer essa destinação. da parte do imposto de renda para as entidades. A CMDCA, como foi comentado bastante aqui desse conselho, é que faz essa destinação. E a importância de nós nos conscientizarmos, de nós podermos fazer a nossa parte, do nosso imposto de renda, que possa ser destinado para as entidades tão importantes como a Pofilab e outras aqui de Cascavel. Então, essa conscientização, esse projeto do Tributo Cidadania, que iniciamos aí com os contadores, a importância dessa destinação, na última quinta-feira, na SIC, fizemos o lançamento através do IDM, Instituto Destro Mertes, nessa campanha de conscientização dos contadores, dos empresários, de fazer essa destinação, para que chegue até a entidade como a Pofilab, que faz esse importante trabalho para a nossa sociedade, que nós possamos ajudar. Desta forma, muitas pessoas voluntárias que trabalham na Pofilab e precisam, todas as entidades precisam de recursos, precisam de dinheiro para conseguir atender bem as crianças que não é só de Cascavel, da região, mas que a gente sabe que vêm de outros estados, aqui para Cascavel, que é um centro de referência nesse sentido. Obrigado pela parte. A parte concidida, vereador Carlinhos. Parabenizar a Vossa Excelência pela proposição do projeto, parabenizar toda a equipe da Pofilab, todos os seus funcionários. Não participo diretamente lá dos trabalhos, mas eu conheço algumas pessoas que tiveram a sua vida reconstituída através da Pofilab. Então, parabéns a vocês e parabéns ao vereador pela proposição. Obrigado, vereador Carlinhos. Então, com isso, senhor presidente, e também caríssimos, nobres, edis, conto com vocês, então, com voto favorável a esse projeto de lei, que salda com o maior carinho essa entidade, de credibilidade, de pessoas que fazem a diferença em Cascavel, a Pofilab, conhecendo juntamente com o Clévers, meu chefe de gabinete e os demais assessores. Estivemos também em algumas ações, com o pessoal do Motoclube e também dos Abutres, muito bem recepcionados. É isso que nós precisamos, né? Defender causas importantes e nobres como essa. Então, viva a Pofilab, o trabalho belíssimo que é feito, a todos vocês, de uma forma ou de outra, que colaboram, que dão suas vidas a essas crianças que tanto merecem. Então, peço voto favorável aos amigos nobres. Também saudando aqui, falando com o Celso anteriormente, nós tivemos a participação também do deputado Jacobo, no início, com todos os trabalhos aí da Pofilab, então, saudar também o deputado Jacobo, que fez um trabalho também, juntamente com o Gugu Buena, nosso presidente. Então, peço voto favorável aos nobres edis. Muito obrigado.